20 reais pra pintar seu cabelo de rosa Paizão, 20 reais pra pintar seu cabelo de rosa Você topa? 20 reais agora Topo, pai Nossa, agora é a deus, tava precisando mesmo, hein, mano Vamos pintar agora, dá uma baixadinha aí É, dá uma sentada então, vamos ver Chega aqui, câmera Não vai cair meu cabelo não, né, pai? Vai não, isso aqui sai Já sou careca, mano Pra você molhar aqui já Ó, fica bonitão, pô Ó, ficou chave, pai A minha mãe deixa Tá chave Caraca, chavô, hein Tá chave, pô Pra que seu espelho, pra que seu espelho Pra que o degradê, pra que pintar cabelo Eu tô na base, tô cabelo de rosa, vem Só pega a barra, fala de graça Ei, não cai cabelo não, vem cá A gente é as crianças, vamos se divertir Pode pegar essa aí, de graça, mano Vai, Vitória Aí, ó Deixa eu ver, tô gay Tá o bronze, tá top, mano, levanta lá